Fala galera, beleza? Bem-vindos mais uma vez ao canal CityGames, eu sou o Will e hoje eu trago para vocês o 15º episódio da série de The Last of Us Parte 2. Então sem muitas delongas, vamos para o vídeo já e eu vou explicando para vocês o que aconteceu no último episódio, beleza? Seu mapa mostrava o aquário na orla. Deve ser por aqui. Legal. No último episódio, galera, a gente encontrou a Nora e fizemos ela falar onde a Abby está. Só que surgiu uma outra situação que a Dina, o Jesse sabe que a Dina está grávida e ela está passando bem mal, então eles decidiram deixar ela novamente sozinha no teatro ali e seguir em busca da Abby. O que eu acho... O que você falou para a Dina? E a gente espera encontrar o Tomo no aquário. Eu não falei que você sabia se é isso que... Não era. Esse aquário é base de lobo? Eu acho que não. A Nora falou que a Abby se esconde lá. Ela te contou porque fizeram aquilo? Contou. O Joel se desentendeu com uns vagalumes. Ex-vagalumes agora. Se desentendeu como? Ele era contrabandista. O desentendimento foi pela mercadoria. Deu mó treta, morreu gente. Acho que queriam dar o troco. Caraca... Caraca... Troca... Bloqueado... Dá para cortar caminho pelo centro de convenções? Acho que dá para vir por aqui, olha. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Você não tem medo deles irem atrás da gente, hein Jackson? Como assim? Poxa, a gente está matando um monte deles. Na cidade deles. Por causa do que eles fizeram. O pessoal da Abby não foi para a Jackson por causa de uma coisa que o Joel fez? Aqui não é Jackson. E o Joel e o Tommy ajudaram a Abby quando ela foi atacada. Esse povo quer matar todo mundo que vê pela frente. Não atiraram em você assim que te viram? É. Verdade. Há quanto tempo a Dina está passando mal? Alguns dias. Quando chegamos aqui ela detonou um bando de lobos. Foi uma coisa impressionante. Há quanto tempo a Dina está passando aqui. Imagina. Deixa com ela é fria. Bastante ferramenta, hein? Show! Eu não tenho uma passagem aqui. Eu não lembro de onde eu vim. Ok, sem chance. Ele tem uma porta. Blocks. Cara, eu quero saber de quem que a Abby é filho e o que aconteceu porque a menina realmente estava com sangue nos olhos, cara. Pronto. Deixa eu ver como que estão. Eu vi alguma coisa. Vou ver. Eu fui muito noob aqui mesmo. Caraca, vacilei. Era para passar só. Nossa. Ae, Jesse. Caraca, não era. Não era. É esse o objetivo, né? De sair arregaçando todo mundo, mas... Que droga. Vamos arregaçar todo mundo, né? O que é isso? 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 Eu estou bravo lá. Já deu. Estou bravo. Cabeça quente. Cabeça quente. Cabeça quente. Cabeça quente. Cabeça quente. Deixa eu ver como que está aqui a questão. Que a gente consegue melhorar. Aqui a gente melhorou. Movimento mais rápido ao mirar. Deixa eu ver se tem algum. Fabricar flechas explosivas. Armadilhas explosivas aperfeiçoadas. Aqui a gente já fez tudo. Fabricação mais rápida. Fabricar todos os itens com o dobro da velocidade. Isso aqui é importante. E aqui a gente não tem. Não tem mais nada. Vambora. Opa. Tem sim. Vambora. Opa. Tem sim. Opa. Tem um pé de cabra aqui. Bem que eu precisava. Vamos ver se a gente consegue aperfeiçoar ele. Opa. Falta uma fitinha. Achei que era uma passagem secreta. Ha. Aí é. Fechou. Alguém quer dinheiro hein. Tem uma coisa aqui que eu deixei passar. O cara é muito ito mesmo. Vambora. 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 Pessoalmente a gente vai ter que ir por ali ó. Máximo o que tem aqui. Pra gente explorar. É tudo cartaz de gibi. Espera. O que rolou aqui? Uma reunião pra galera que curtia essas paradas. Gente que nem você. A gente nasceu na época errada cara. Já vi isso antes. Tá. E a saída possivelmente. Só um segundo galera. Vamos lá. A Comic Con. Tem até Comic Con no The Last of Us galera. Aí sim hein. Tem alguma coisa aqui. Não. Aqui dá uma mesa. Vamos subir. Vamos explorar. Ela não pula como o Drake. Na verdade não precisa pular né. Só passar de ladinho aqui ó. Vamos fazer então. Isso aqui ó. Isso aqui é legal pra acordar. Cara é tanto ito que eu deixo de usar muita coisa de besteira. Só pra ter certeza. Só pra ter certeza que eu não deixei nada pra trás. Aqui ó. Só pra ter um deles. Eu tô sem ideias. A gente pode testar aqui ó. Mas é ali que eu ia. Só tá bom. Coletando alguns itens né querido. Olha lá. Esse jogo no PS5 vai tá. Sensacional. A galera vai querer ganhar uma grana em cima né. Antes. Sabe a Dina. Que ela vai me contar quando. Quando tudo. Se resolver aqui. Uma hora vai ficar bem difícil de esconder. Sabe se ela vai ficar com um bebê. Não sei. Vai ficar morto. Caraca. Caraca Olha só essa zona O aquário Fica logo ao lado da roda gigante Tomara que o Tony tenha descoberto também Bora então O que que tem aqui em baixo? Será que vai passar por aqui? Não Tem que subir Aqui E agora Pra onde? Tô pensando Pra cá O cara tá tudo destruído né velho Tô pensando Um instalador ali Tira a mão Cuidado Cuidado Tira a mão Tira a mão Tira a mão Tira Tira a mão Tira a mão Tira a mão Tira a mão A riqueza de detalhes que a galera faz aqui a cada canto. Pra cá queridão, vem! Vem mais! Para o babaca infeliz quem me achar. Eu mal consigo manter a mão firme, mas todo mundo na base precisa ficar sabendo. Sofri uma emboscada no caminho para render a Misha no posto de observação do Monotrilho. Um dos cicatrizes é igualzinho ao nosso Grey. Porra, minha cabeça tá zoada. Alguém por favor desce e chuba no cara daquela víbora por mim. E falar pra Misha que eu sinto muito. Eu tentei lutar. Tem um cara pesado aí pra gente enfrentar. Vamos trocar e pegar o facão. Pra onde vamos agora? Não, deve ter alguma saída. Onde eu achei aqui? O que é assim? O que é assim? Ué, não tinha nada aqui. Tomando cujas arrombados. Falou e disse. Não faz ideia. Ai, caraca. Desculpa. Aqui. Por aqui. Tá. Depois de você. Aprendeu a nadar Será que é aqui mesmo? Eu não quero trocar não Quero só aqui mesmo Onde a gente vai Desce Você consegue passar por ali? Vamos ver E agora? É Sério Quer dizer Você é bonito e tal Mas eu não curto o seu tipo Que tipo? Aviáticos É exatamente o que eu quis dizer Descobre Tesourinha Caraca meu Que bizarro Coisa zoada Colocar fungos na sessão infantil Os cogumelos não tinham o mesmo significado Hã É verdade É mesmo É verdade Não tinham mesmo É Fantasmas É sobre fuzileiros do espaço Que combatem Fantasmas? Fantasmas alienígenas É É a sua cara mesmo Sei E você espertão Minha mãe Minha mãe só tinha um livro Para a criança O Menino Raiz É sobre um menino Que vira uma floresta Para salvar seu vilarejo Sei Mas para manter o interesse Minha mãe sempre improvisava Um final diferente Teve uma vez Que o menino deixou O vilarejo inteiro morrer Morte Pesadelo Pesado Bem legal da parte da sua mãe É Mamãe era um amor Ela vai ficar louca quando souber do bebê É Imagina Opa Jesus O que aconteceu aqui? Pelo visto esse pessoal não se ubicava muito Parece que já tem uns anos Como será que começou? Nossa Isso aqui é um horror O sangue ainda está fresco Caraca Bora voltar para a rua É O que foi o Tommy? Opa Achamos algumas Achamos algumas coisas aqui Achamos algumas coisas aqui Bora Bora Vai garoto Pega ele Não 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 Nossa velho Desculpa Desculpa Cãozinho Não 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 em cima aqui embaixo o cachorro está aqui se alastra, quero uma busca alguém passou pela gente o que foi isso? um pouco sobrou só uma omissão tem uma mina ali bom, acho que não consegue dar conta não tem nada aqui não tem nada aqui aca e aca não tem nada aca é não tem nada Tchau, tchau. Tchau, tchau. O cara voltou na hora para ele ter voltado ali. Foi. Já era. Não tem mais ainda. Ou não? Acho que esse foi o último. É. Isso aqui me faz gostar de Jackson, cara. Eu também. Caraca. Até que foi tranquilo. A estratégia funcionou bem. Vou ver para cá se tem alguma coisa. Tijolinho. Vou pegar alguma coisa aqui de cor. Deixa eu ver. Beleza. Eu estou achando que é para lá. Não. Não. Então. Esta roda gigante. Está para lá, né? Estou aqui mesmo. Deve ser um shopping. Alguma coisa assim. Estou aqui. Legal. Show. Baixamos aqui. Vamos fazer um upgrade das armas aqui. Cadência de tiro. Estabilidade. Velocidade de puxada. Dama. Estabilidade. Está com o criador para aumentar a estabilidade da arma. Mais 60%. Velocidade de preparação. Está. Isso aqui é o mais importante. Vamos fazer. Vamos fazer. Impressionante, né? Ela mexendo na. Fazendo upgrade das armas, cara. Isso está muito legal. E aqui a gente não consegue mexer mais. Em nada. Cara. Você pega item para caramba. Para conseguir mudar uma coisinha só. De nada. Brincadeira. Veja como ficou. Eu não tenho mais. Eu já o fabrico. Bora. Aqui é o mais experimentos. Deixa eu ver se consigo. Aproveitar a oportunidade. E fazer mais algum upgrade. Eu acho que não. Olha. Imaginei. Cara. Você tem que coletar muito item. Se você não coletar. E falar. Ah, cara. Vou fazer um. Um fast run aqui. Vai passar perto. Eu acho. Eu acho que é aqui. Que a gente tem que ir mesmo. Deixa eu. Vamos voltar aqui. Vamos ver se tem algum outro lugar. Para a gente ir. Acho que é aqui. Eu acho que a Hebe escolheu o aquário. Só porque é difícil chegar. Talvez. Estou com medo. Deve estar sabendo. Já que estou chegando. Puts. Agora é longe. Não chegou nem na metade ainda. Olha isso. Olha isso. Cidade destruída. Como a gente vai atravessar isso aí? Olha os carros ali. Podemos usar aquela via. É longe pra cacete. Ouçamos aquilo. Olha. Começando a musiquinha de suspense. Começando a musiquinha de suspense. Com certeza. Vamos roubar o barco. Se eles vão criar casa com a gente. É com eles. Tomara que a tripulação seja pequena. Se quiser arrumar confusão é com eles. A gente vai tomar. A gente toma. Se quiser arrumar confusão. Eles que sabem. Vou pedir. Na moral. Peguei a tesoura já. Deixa eu fazer a munição aqui pra. Oh caraca. Estou atrasando tanto comando. Pera aí. Trocar de munição. Tem que fazer por aqui mesmo. A câmera ia conseguir. Vai vir. Bora. Cheio. Pera aí. Vou abrir o silenciador. Pra uma bala. Onde a gente vai? Caraca. Tem que pular mesmo. Não está tudo destruído. Não me diga. É. Não é forte, cara. É. É o Big Circuit É o Big Circuit É o Big Circuit A cara de brava dela Já tem um maluco ali Ele mesmo Ele sabe se cuidar Meu Deus do céu O melhor jeito de ajudar o Tommy é ir atrás da Abby Se você for eu não vou te salvar de novo Tá louco Então boa sorte pra você Ela quer vingança Ela quer a Abby De qualquer jeito Caraca O cara de barco foi embora Nossa como assim já me viram? Nossa Como o cara me viu mano? Estava em baixo d'água Ah azul o barraco Quer fazer mais stealth O cara de barco vazou 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 Relaxa Relaxa Eu sou tão curto Não tem nada por aqui Vem cá querida Vem cá que eu preciso de um De uma munição de shotgun Obrigado Eu disse que eu precisava Vem cá que eu preciso de uma munição 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 Acabou? Acabou nada Cadê? Faltando mais uma Onde está? Não estou vendo Onde está? Está aqui Vai esquentadinho aqui em baixo. Não, vai ficar com o meu ainda. Acho que era ela. Não era não, não era não. Não era ela não. Cadê? Tem uma galera lá em cima. Mais um ali. Não vai ficar ali, não vai sair. Ah, tem um carro. Cadê o resto? Vou pegar você aqui. Nossa senhora! Que bizarro! Vem cá, vou pegar você. Na camperagem. Dá um tiro de canhal. É ela! Vambora, vambora. Vambora, vambora. Acabaram demais já. Eles estão ali. Vambora. 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 Desculpa, acelê é tão bom, né? Vambora. O cara não fica nem empregado cara. Corre. Caraca mano, eu estou sem nada, só estou com uma Shotgun Deixa eu ver aqui o que eu consigo fazer, para tordoar essa galera Vá, já era Ah, já era Acho que tem mais, acho que tem mais ainda Acho que tem mais, vamos embora Ah, tem mais um cara ali, olha Para um, é isso mesmo, uma munição? Tá, respira Respira, respira, respira Não para cá não tem nada Ah, tem um maluco ali Ah, tem um maluco ali Não, o foco deu Não, o foco deu Isso, você já fez em 10 vezes no cartão Cadê o cara? Onde eu vi o cara? Ué Eu só achei que era um cara aqui, era um manequim velho Tá mentirando Tá mentirando Meu, estou despertando, mano Chegou das estratégias ali Que era um cara aqui Tá mentirando Pitof Está lá na consta galera O que é isso? Aqui foi onde a gente apareceu. Aqui foi onde a gente começou né. Onde é o cara? Estou fazendo uma volta. Olha o cara está lá embaixo. Olha eles estão ali. Vamos lá. É o Gary! Ela pegou ele! Acha ela e acaba com isso! Tá, ela está só sacaneando a gente! Ai merda! Vai, vai, vai! Ela está pegando o barco! Por favor, vai! Ah não cara, é para cá! É para cá! É para cá! É para cá! Nossa, a gente vai fazer um rápido! Está pegando! Firmou! Firmou! Vamos para a direita mesmo! O barco não anda agora! O barco não anda agora! Vou colocar para cima para andar, que bizarro! O barco não anda! Vou colocar para cima para andar, que bizarro! Opa! Vamos! E aí o que desgrila a força na peruca e barquinho E aí É um barco camelo Qual a dificuldade do barco passar ali Tem que virar em barco Caraca, virou um rio aqui dentro do prédio Vamos ver o que tem aqui Ainda dá para dar uma explorada aqui Aqui a gente está Falta só achar a fita Mais uma figurinha Cephylofbad Da hora Tenta mais zoada que as outras Tenta mais Vou botar uma coisa aqui E aí Nossa Pegue tudo Fique bem Tem um cofre por aqui Ué Ué Por que que eu vim para cá? Ah tá Tá cheio aqui Beleza Beleza Setenta Doze Seis 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 Doze Seis Seis Doze Talvez O que é isso agora? Acho que é uma alternativa de controle do barco Tá Agora que eu já me acostumei eu vou mudar E depois É isso aí. Opa, ai sim, vou fazer umas ferramentas aqui, vamos ver se aqui para baixo tem alguma coisa Não dá para enxergar nada, é isso, vamos ver se a gente consegue fazer alguma melhoria Não melhora nada, esquece, vamos embora, deveria ter, sei lá, três pontos de upgrade da arma Porque você coleta coisa para caramba e você consegue fazer uma melhoria Eita, machocando Se um lobo encontrar este bilhete avisa para o Isaac e para o resto do pessoal que os rumores são verdades Tem um novo tipo de infectado na área Parece que, parece um quase baiacu que mudou de ideia que iria ser no meio do caminho Um cuzão feio a beça, talvez uma nova mutação por causa da chuvarada que cai aqui Sei lá, ele era lerdo, não foi fácil dar cabo do bicho, mas quando eu fui dar uma olhada As pústulas dele estouraram e soltaram ácido, tá A gente já sabe Tem bastante coisa que a gente pegou aqui Tem alguma coisa aqui? Não Aqui tem A galera é bastante item, né Vamos ver se consigo fazer uma melhoria Em alguma habilidade, velocidade de De movimento no modo exploto, movimento muito mais rápido Com certeza Dano aqui seria letal, só vai deixar e tal Beleza Bora 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 porra da antigâmites Opa Já Já vi um assovio Já 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 to metendo bala Já Veja só o negócio Se não dá pra se eu vir entrar Não, achei que eu dava pra entrar ali, não vai dar não E agora hein, galera Será que é o Joel? É o Tommy Deve ser o Joel O Tommy É a intrusa Pega ela Ah, tava brincando que não vai acertar Não vai dar dano Vocês, duas munições à toa ali Mas eles estão trocando tiro com mais alguém ali, com não sei quem Eu matou os caras Um dos caras de cero Nossa senhora Muito forte Esses caras são cicatrizes A galera queria saber que tinha mais algumas pessoas ali Nossa O pessoal acha que ela é loba Não tem nada de loba aqui não, querida Montol que está cheio Esse aqui não De novo artigo Cara, bastante item galera Bastante item Ver se tem mais alguma coisa pra cá Deixando as coisas aqui, já é difícil achar isso Qualquer pouquinho Vai fazer a diferença Vou pegar o barco Nossa, é uma chuva É uma chuva E agora, para onde? Caraca, é um labirinto isso aqui Claro, se não era fácil demais Caraca Será que vai conseguir abrir isso aqui? Acho que tem jeito de abrir Vamos ver, a gente vai ter que... Vamos ver se a gente achou uma forma de abrir aqui Um gavetinho aqui, que não tem nada Esses gavetas nunca tem nada Uma sinuca Bebola Bebola Vamos ver se a gente consegue mudar alguma coisa agora Agora sim Estabilidade Podência de tiro Dar uma limpada E sim Beleza Não da para mexer mais nada A gente tem que fazer com que a gente se empurrar ali Vamos ver Vamos ver Vamos ver Entender primeiro o que tem que precisar fazer Nossa Não tem que ser O que é esse grilo? Ah, que lindo Ah, que lindo O cara não morreu ainda... Caraca, beleza, passei bem até... Fazer aquilo que eu preciso... Isso aqui é útil pra caramba... Caramba, não consigo... Fazer mais nada, não tenho esse... Força... Deixa eu investigar... Legal... Vamos ver agora o que temos aqui... Ó, até aqui a gente mandou bem... Vamos ver o que tem aqui... Opa, mais uma figurinha, vamos ver quem é... Casam Bright... Não tem mais nada aqui... Realmente abandonando... Outra parte do... Do lugar... Parte de cima... Caraca... Caraca... Agora tá só o pó... Barulho da chuva caindo no telhado... Os caras pensam em tudo... Não é mesmo... Tá... Praticamente peguei tudo aqui... Não tem mais o... Vamos ver... Vamos ver o que tem... Alunzão de brilhar... Ah... Até que enfim... Aí sim... Tá em cima do barco ainda... Tá bom... Tá bom... Bora... Show... Galera a gente... Vai ficando por aqui... O episódio não fica muito longo aí... A gente tá perto já de chegar no aquário né... Que... Segundo pistas aí... A Abby deve estar lá... No meio do caminho a gente... Se... Separou do Jesse... E vamos ver o que vai acontecer... Não é verdade? Então muito obrigado aí... Pela presença... Pela companhia de vocês... Fique com Deus... Fui... Valeu... Tchau... Tchau...